E a deficiência de ti, então, vem por conta de quê? Por conta de um consumo do yin e um consumo do yang. Então, o elemento terra e o elemento metal estão comprometidos. Por quê? Porque o metal dá a energia yin. A terra dá a energia yin e o metal fornece a energia yang. E quando essas duas energias estão comprometidas, inclusive, podem comprometer a madeira gerando um consumo do sangue, uma deficiência de sangue. Lembrando que a essência yin está sempre associada. Então, as três energias primárias interferindo na energia secundária, que é o sangue. Então, como que nós vamos... Quais são as sintomatologias que nós vamos observar no paciente que tem deficiência de ti? Se ele não está captando muito bem a energia yin, ele vai ter o quê? Falta de apetite, seleção alimentar, né? Ele vai preferir alimentos, né? Geralmente alimentos calóricos, que não dá muitos nutrientes pra ele.